Maria Delfina da Costa Fernandes, nome de Solteira. Vim para aqui em 1953. Vim aqui fazer três anos à Avenida Alta Nava Cheguera, número 90, o oitavo andar. Primeiro morei no guarda-jeiras, ajuda, depois passei para cá. Porque o nosso prédio ainda estava a fazer, era uma moradia, potenciada a Dona Matilde Morais. E agora, pertinentemente, passou para lá a dizer, irmão. A nossa Avenida era muito engraçada, porque era cheia de árvores, era linda. Podíamos brincar na rua, como sempre brinquei, vinha para a rua a brincar. Eu gostava muito de brincar, porque estava livre. Sentia-me livre com o meu parceiro. As pessoas eram muito queridas. Toda a gente gostava de mim. Não sei porquê, porque diziam que eu era uma vassourinha. Uma vassourinha pequena. Uma vassourinha, mas era muito referona. Não, era referona. Bastante até. Porque não... Quer dizer, era lembrada da minha idade. Meu pai, como estava a dizer, trabalhou na companhia colombiana na ligação, durante toda a vida dele. Entretanto, até ir para Porteio do 90, até se reformar da companhia. Fazia viagens, quando eu era vestida, convidava-me a fazer viagens. Foi um ano onde tinha pessoas de família, os meus tios, ou seja, a irmã... Deu? Pai. Sim. Eu era para ir. Mas foi mais tarde, já era mais velhinha, porque na altura não podia. Uma dessas viagens que o seu pai fazia... Era pela companhia, quando os barcos estavam prontos. Quando os barcos estavam prontos, tinham essas... Vá lá... Benesses. Porque, como trabalhavam muito, e isso tudo era um horário muito complicado. Estava muito forçado, porque era. Nasci com uma doença muito peculiar, com... Já mudou uma bactéria. Nasci muito doente. Não sei como é que cá estou. Não sei como é que consegui sobreviver a tantas injeções, tanto tratamento. Porque eu era uma menina muito... Como é que ia dizer? Muito específica. Não podiam tocar, porque... Estava a ser desinfetada. Sempre aqueles problemas de... De miúdos. Mas foi mais grave. Entretanto, sobrevivi à situação... Como o nosso prédio estava a fazer na Dona Agostaria, como eram os salés. Depois... Passou para um prédio de oito andares. Entretanto, o meu pai começava a escrever. Foi. Foi chamado. E acabou a vida dele como porteiro. No 90, oitava andar. Era uma casa nua, bastante modesta. Era muito modesta. Toda a gente gostava do meu pai. Porque chamava-me o senhor do Camelos Precos. A minha mãe era porteira também. Também? Era. Desde sempre? Era dona de casa. Desde sempre? Era dona de casa. Era dona de casa. Ajudava o pai. Ajudava o pai a fazer as coisas. Nas armas vagas... Éramos campistas. Gostávamos muito de... Doar livre. Tínhamos uma tenda. E lá íamos nós às seis de semana. Em 1974, avagou uma casa. Foi quando casei. Avagou uma casa na Travessos do Sebastião da Portuguesa. Que pertencia ao mesmo senhorio. Olá, quer dizer, irmão. E o meu pai, como era português da governo, conseguiu a casa por aqui. Por mil e novecentos. Como é que se dizia? Um monte de novecentos. Um monte de novecentos. Naquela altura, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Tivemos aqui bastantes anos. Até agora. Ah, na escola de 35. A nossa professora era a doutora Maria de Carmo. Maginha! Maginha! Ainda se usava aquela menina de cinco anos. Hummm. Ai, eu levava tantos. Era totalmente diferente. A professora era a doutora Maria de Carmo. Podia agora andar na escola duplo naquela altura, não é? Olhei em todos os aspectos. Porque agora podemos fazer o que queremos. Aquela altura não podíamos fazer. Íamos as horas marcadas para o recreio. Só íamos uma vez ao recreio. Que era para a hora da luz. O resto tínhamos a manhã toda, todinha, a ler e escrever. Nem sequer a gente podia levantar a cabeça do papel. Se não vámos com o ponteiro. Assim não tinha visto. Comecei a trabalhar. Depois cheguei o curso. Cheguei a tirar do curso de ajudante de enfermagem. Entretanto, bastante tarde. Entretanto, casei. No meio da domicilão. E estagiei com o meu marido. Estava bem em Lares. Sempre no mesmo sítio, sempre em Lares. E foi mudando. E eram aqui na zona, ou? Eram na zona do Narragente da Fonseca. E gostava de fazer esse trabalho? Eu gostava de fazer um trabalho fácil. Fazia simplesmente alguma coisa. Aparentemente, se não se chegam, são maltratados. Ninguém sonha das portas para dentro daquilo que eles fazem. Eu deixei de trabalhar há mais de 20 anos. Antigamente, era diferente. Era mais calmo. Mais pausado. A pessoa não ligava tanto a certas coisas de vida. Por exemplo? Vou lhe dar o exemplo de... Tínhamos aquelas... Não, tínhamos as afas, mas dos supermercados. Tínhamos as afas dos supermercados, das grandes superfícies. Tínhamos mercearias. Tínhamos o Val do Rio. O que era o Val do Rio? O Val do Rio era uma mercearia, que estava perto de nós, se não dá na mercearia, que depois de Val do Rio passou para Barclays. E depois foi uma ideia, etc. Era diferente. Tudo diferente. Mas eu acho que era mais saboroso. Que eu estava de menos. E agora, presentemente, temos a... Ainda tudo bem recorrer. Naquela altura, falávamos mais... Havia mais um intercâmbio. De... Uma fala com a outra. Olha como é que tu estás. Havia aquela compreensão de... Ajuda, ajuda mútua. Agora, presentemente, não temos. É bom dia, adeus, até amanhã. A gente desfrega. Andamos por andar. E eu às vezes digo... Mas... Eu acho que comecei aquela cara. Ah, não. 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 Mas às vezes conheço. Quer dizer, mas a gente passa a vida a correr. Que nem andamos por... Por coisas pequeninas. Que depois passam a ser grandes. Porque... Eram amizades que nós tínhamos. Ao longo da vida. E agora não temos. Não. Por causa da vida também... Mas... Eram amigos... Os amigos que falam mais também. Vizinhos. As pessoas mais próximas. Do bairro. Da rua. Eram pessoas mais próximas. Sim. Pessoas de toda a vida que nós tínhamos. Que nós tínhamos. E que falávamos... Falávamos... Sabíamos... Não é a vida de cada um... Inteiro. Ajudávamos... Os... Os... Os outros. E agora não. Agora é. O salto sem poder. Andamos sempre a correr. Sempre. Ou porque vamos ao hospital. Ou porque eu isso chamar numa ambulância. Porque vai levar a vizinha não sei de quantas. Ou porque é que ele morreu. Ou porque só se fala disto. Não se fala mais nada. Estava sempre na rua. Era muito difícil. Apesar de ser uma avenida grande. Deixavam-na andar na rua. Deixavam-na. Porque esta travessa. O pai estava do lado da avenida. E nós estávamos na travessa. E eu ia brincar com os netos. E o filho. Estava a jogar. Porque eu fui ao casamento deles. E então nós andávamos lá. Todos a brincar. Todos a jogar a balão. A fazer disparados. Não é. A partir vidro. A dizer afetar. Não. É verdade. Mas. O senhor Hernando já faleceu. Está lá a esposa. Conheci as netas. Quase que já ia nascer. Enfim. Era uma. Era uma. Era uma. Era uma vivência. Saudável. Que nós tínhamos. O senhor Hernando é uma ponte de apoio. Em tudo. Eu preciso de qualquer coisa. O senhor Hernando. Então não é só sapateiro. Ele não é. Ele é sapateiro. Ele é banqueiro. Ele é bancário. Eu sei lá. Ele é tudo. É. Ele é tudo. Ele é uma pessoa excepcional. Então ele falou-nos da avenida ser toda em vivendas. Em chalés. Quem é que vivia nesses chalés? Lembra-se? A Dona Matilde de Moraes. Que era vivendo no nosso prédio. Que era o prédio antigo. Onde o meu pai estava. Era a vivenda. Era uma vivenda. E assim era a vivenda. Havia outra. Que era a Dona Margarida de Moraes. Que já não moram ali. Sei que a senhora ainda viva. A Dona Margarida de Moraes. O meu engenheiro ainda não é vivo. Há os filhos. Há a Guida. Há a Margarida. E tinha então uma relação mais ou menos... Tinha. Brincavamos. 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 Eles também brincavam na rua? Também vinham para a rua a brincar? Não. Eu ia para casa deles a brincar. De maneira que eu às vezes ia lá a lanchar. Ia lá a brincar com elas. Com as bonecas. Passava-me sem vida a brincar. Eu a brincar com as bonecas com elas. Porque eu não tinha. Que brinquedos é que tinha? Tinha brinquedos? Ou fazia com o seu pai? Naquela altura daqueles brinquedos de madeira. Que eu tinha. Às vezes o meu pai fazia. Eu tive um cavalinho de madeira. O meu pai fez. Então voltando à sua casa. Então viveu depois no número de 90. Quanto tempo? Vivi até 74. Até casado? Até casado. E depois casou-se aqui em Lisboa? Casei na igreja São Sra. Esquena. E o seu marido também é aqui da freguesia? Ou é de outro... O meu foi marido. É de... Que é luxo. E conheceram-se aqui? Aqui na freguesia? Sim. Ele trabalhava na Europa América. Publicações da Europa América. Era uma popularia. Ele andava aqui a chamar. E trabalhou lá há muito tempo? Ele? 42 anos. E o sítio onde trabalhava era próximo? Era. E foi assim que se conheceram? Foi. Por intermédio de uma amiga minha. E... Ah, vais encontrar um rapaz muito simpático e não sei quem, não sei o que mais. Liga para a Europa América e não sei o que mais. Está bem. Pronto. E eu, como era muito curta. Não é? Marcavamos um encontro. Nada mais real. Marcavamos. Encontraram-nos. Veio morar à primeira vista. Marcavamos. Estiveram casados quanto tempo? Marcavamos. Ia fazer 40 anos. Marcavamos. Então depois irão ficar aqui a viver? Marcavamos. Marcavamos. Encontraram outra casa ou ficaram no mesmo sítio? Ficaram no mesmo sítio. Ficaram no tal em que o seu pai encontrou que era do mesmo proprietário. Para ficar perto dos seus pais. É. Porque os pais ajudávamos muito. Pois. Claro. Então, viu uma grande transformação, não só da Avenida António Agustaguiar, da Gulbenkian, por exemplo? De tudo. Lembra-se, frequentava antes a Feira Popular, antes de ser a Gulbenkian? A Gulbenkian, ali já não era a Gulbenkian, aquela parte toda do jardim da Gulbenkian, que pertencia, pertencia e ainda pertencia, à Condência de Pondelau, que eu conheci perfeitamente. Sei que a senhora já estava bastante débil. Já estava de idade, mas ainda estava indevida. E eu ia lá muitas vezes. Qual era o mesmo palácio? Aquelas nos traseiros da Gulbenkian? Sim. Ou seja, para cá, ao pé da Marquês da Fronteira. Que ela dê-me uma casa, que é um palácio agrílico. E costumava ir lá visitá-la. Mas como é que a conheceu? Através de uma empregada que ela tinha. Que eu ia lá escrever as cartas. Ah, ia escrever as cartas? À Dona Belmira. Porque a Dona Belmira não sabia escrever. Não. Então ditava-lhe as cartas. Ditava-lhe as cartas para quem queria, para quem não queria. Eu até fiz o... Como é que se diz? O testamento. À senhora. Para dividir as coisas que ela tinha pelos familiares. E então aí, nessa ocasião, conheceu a Condessa de Vila Alva. E depois ia lá... E era espetacular. Era? Era. Muito coisa. O coração maior do mundo. E o Senhor Conto também. O Senhor Conto também. Então eu conhecia quase todas as pessoas ali das imediações da sua casa. Conhecia. Conhecia. Porque antigamente o quartel era deles. Depois eles passaram o quartel. Depois é assim. Em que ano? Lembra-se mais ou menos? Não. Não se lembra. E depois ficaram com o bar de baixo. Compraram o bar de baixo. Ah, compraram? Sim. Aquilo era deles. De maneira que passaram o quartel. Foi gesto. Doaram. E ficaram com o bar de baixo. Da feira popular. Tenho uma vaga ideia. Porque era pequenina. Era muito pequenina. Tinha três anos praticamente. Era muito pequena. Mas... Lembra-me que aquilo era um ar puro lá dentro. Era... Eu gostava muito de ir à torre. Do relógio. Para ouvir o relógio de trabalhar. Depois teve uns anos bons sem manutenção. Porque custava de dinheiro, claro. E entretanto agora já funciona outra vez. Vez em quando eu vejo todas as horas. Digo assim. Olha. O relógio da torre. Eu conheço a Colbenca. Ah, eu costumo ir. Conheço. Conheço. Conheço o Museu da Colbenca. Conheço tudo lá dentro. Ah, bom. E sei que não. Conheço mal. Seria aqui perto. De onde é lá. Mas... Agora... Quase muito. Mas quer dizer, agora é sozinha, não? Não tenho votado. Que cafés é que frequentava? E ao café... E à Imperial. Porque o café Imperial é, e sempre foi, e sempre será, não é? Das mesmas pessoas. E era o único café que estava aqui na António Xavier, que toda a gente se juntava. Toda a gente? Os seus amigos? Os moradores. Ah, os moradores, sim. Os moradores que estavam aqui. E a que horas é que ia? O que é que ia? Iámos. Manhã para um cafezinho. Iámos à tarde. Depois do almoço. Juntávamos-nos todos. É engraçado. Ainda lá estavam os meus mestouros. Agora são os filhos. Claro. Muito bem. E assim, se calhar, terminamos a nossa entrevista. Isso. Muito bem. Muito obrigada. Quer acrescentar alguma outra coisa? Que o meu bem haja. Igualmente. Muitas felicidades. Igualmente. E que vocês trazem sempre as pessoas como têm tratado até aqui. Obrigada. Que é muito bom.